Música Salve, salve Terra Negra! Estamos aqui no município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul para falarmos sobre a dinâmica dos processos industriais do território brasileiro. Assunto muito importante para você que quer entender a economia do Brasil e para você também que quer entender e fazer uma boa prova do Enem, dos principais vestibulares do país. Bora com a gente, solta a vinheta! Música Pois é, Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes. Aqui nós temos uma tradição industrial muito importante. Estamos no segundo maior polo industrial metal mecânico do país. As minhas costas aqui nós temos a empresa Marco Polo. A empresa Marco Polo, ela produz praticamente metade das carrocerias de ônibus do Brasil. Além da Marco Polo, aqui nós temos também a Grale, que é a única empresa de produção de caminhões e tratores de capital nacional. Nasceu lá na década de 60. Temos também a Randon, uma empresa que produz um conglomerado de empresas, produz autopeças e etc. Estamos aqui para lançar exatamente uma luz sobre uma questão. Muito se fala que a indústria surgiu no estado de São Paulo. Que o processo de industrialização inicia no sudeste brasileiro. Mas temos que corrigir isso. A indústria, a produção, a tradição industrial, já existia no sul do Brasil no século XIX. Como também já existia no nordeste. O fato é que a industrialização como um processo se deu principalmente no sudeste brasileiro. Mas o sul tem uma tradição industrial muito forte. Isso talvez esteja muito ligado ao papel da migração. Os imigrantes italianos e alemães que vieram ali no final do século XIX, início do século XX, eles trouxeram uma experiência fabril dos seus países. E isso fez com que surgisse todo um complexo de empresas aqui no sul do Brasil com vinculação histórica. Já no final do século XIX encontramos, por exemplo, a tradição da produção têxtil aqui no sul do Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o polo calçadista, o polo ceramista, as fundições, a produção do vidro. E sim, o polo mecânico com grande influência da migração alemã. Então, nesse sentido, a gente já verificava, pensando em século XIX, pensando em início do século XX principalmente, uma produção industrial aqui no sul do Brasil. E isso foi muito importante para o impulsionamento dessa produção na segunda metade do século XX. Pois é, precisamos entender que na segunda metade do século XX, o Brasil vai passar por um processo de desconcentração da sua produção industrial. E a desconcentração, ela segue duas vertentes. Uma vertente que vai ser induzida pelo Estado e outra vertente que vai ser induzida pelo mercado. No caso do Estado, quando principalmente o governo militar, na década de 70, vai impulsionar as superintendências de desenvolvimento com uma ampla política de incentivos fiscais, ele mobiliza essa atividade industrial no Nordeste, no Norte do país. A criação, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, o impulsionamento da produção industrial de Salvador, de Recife. Isso tem muito a ver com o papel do Estado induzindo esses processos. Vejam que o Nordeste e o Norte estão muito distantes do Sudeste, que é o grande polo. Isso foi uma das vertentes. A outra vertente segue exatamente essa desconcentração induzida pelos fatores de mercado. E aí sim, o sul do Brasil está mergulhado nesse processo de desconcentração. Aliás, eu posso dizer para você que o sul do Brasil recebeu os principais impulsos da desconcentração industrial de São Paulo. Veja bem, o nosso querido Milton Santos, nós não deixamos de citar o Milton Santos, criou uma proposta de regionalização onde ele funde a região sul e sudeste, chamando essas duas regiões de região concentrada. Ou seja, surge um novo espaço de concentração industrial no Brasil. E o sul integrado ao sudeste forma esse grande espaço dinâmico da produção industrial brasileira e da prestação de serviços modernos. Deseconomia de aglomeração. É outro processo que está ocorrendo aqui, como ocorre muito forte no sudeste. Ou seja, nós temos uma queda no impulsionamento dessa atividade industrial nas grandes metrópoles, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. E o impulsionamento dessa atividade industrial nas chamadas cidades médias, nos polos regionais, como o de Caxias do Sul, como polos como, por exemplo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, polos industriais como São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Então, esse processo se desenvolve também aqui no sul do Brasil. A deseconomia de aglomeração. O processo de espacialização aí dentro do próprio território dos estados. Então, veja, essa dinâmica envolve a desconcentração em nível nacional e essa dinâmica envolve também a desconcentração em nível estadual. Então, é importante apresentar as escalas. Nós, como bons amantes da ciência geográfica, vamos sempre privilegiar a análise dos processos a partir das escalas. Então, sempre se acostume a olhar o espaço a partir das suas múltiplas escalas. É como se você criasse aí um efeito de lupa. Se eu vou aproximando, esses processos podem ganhar uma dinâmica diferente. Se eu vou me distanciar, imagine essa imagem para a gente ter mais clareza. Então, é isso aí, meu caro e minha cara. Não deixe de nos acompanhar. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho